Olá, eu sou o Sérgio Bertolucci, bem-vindo a mais um vídeo comigo. E hoje eu vou começar aqui o conteúdo de perguntas e respostas que o Gabriel, que é inscrito no meu canal, mandou essa sugestão. Vou começar agora. Sérgio, qual o programa que usa para o pornômetro? Eu uso o app Tabata Timer. Lá eu consigo ajustar o tempo que eu faço de exercício, o tempo de descanso e quantas séries fazer. Tabata Timer. Sérgio, deixa de ser pão duro e sorteia uma camisa da Xtreme. Vamos direto nas pessoas responsáveis. Eu tenho que aproveitar esse momento com todo mundo aqui. Por favor, quem é o responsável sobre camisas da Xtreme aqui? Ah, aqui ó. Esse cidadão aqui é o responsável sobre as camisas. Infelizmente, ele não está. Infelizmente, só um pouquinho. Não, não está mesmo. É, ele não está. Mas o responsável pelas camisas da Xtreme, que eu sempre respondo em breve, está chegando, a gente vai levar esse papo. Pode crer que em breve teremos não só as camisas Xtreme, mas teremos toda a linha Xtreme. Tem mais? Sérgio, o acesso é quanto tempo? O acesso ao Xtreme 21 é durante um ano. Tem um ano para fazer o treinamento e pode acessar ele quantas vezes quiser. Você recebe login e senha e pode ver os treinos a qualquer hora, quantas vezes quiser, durante um ano. Sérgio, você pesa quanto? Eu peso quanto? Deixa eu ver com a galera. Peraí, quanto é que tu acha que eu peso, Andrei? 85. Olha, 85. E aí, quanto é que tu acha que eu peso? 90. 85 e 90. Na verdade, não importa o quanto eu peso, eu não sei por que essa dúvida. O que importa é se eu me sinto bem, como que eu estou me sentindo, se eu sou eficiente com o meu corpo. Como é que eu vejo isso? Eu tenho que me olhar no espelho e me ver bem. A balança, ela não vai me dar essa informação. Eu posso estar com 80, 85, 90 e estar no sobrepeso. Se eu estou com pouca gordura e muita musculatura, vai constar que eu estou no sobrepeso. Então, o espelho me dá essa resposta. Eu costumo dizer que a balança pesa 1kg de ouro igual 1kg de cocô. Então, o importante, se olha no espelho, se sinta bem. E quanto é que eu peso? Não sei. Eu não me peso, mas deve ser uns 80. Por aí. Ótimo, muito bom mesmo. Agora faz um vídeo de sérios exercícios para quem é um humano imortal como eu. É engraçado, porque muita gente acha que os movimentos são para pessoas sobrenaturais, diferentes. E é claro, ninguém começa fazendo o que não conseguia fazer de um dia para o outro. Não pensa que hoje eu acordei e fiz uma flag. Não. Tem um passo a passo. Tem um básico. Por isso eu digo sempre, comece pelo básico e vai evoluindo aos poucos. Só assim você consegue fazer o que não fazia. Ou faz mais fácil o que tinha dificuldade. Todo mundo consegue. Basta treinar. Prova esse palácio agora. Prova. Com alguém aí. Vamos pegar. Quem é que anda não treinando aí? Quem é que não treina? Quem é que não treina aí? Quem é que sabe fazer trelinhos? Quem é que sabe toda a maneira? É, vai ser difícil hoje aqui. Mas eu vou ter que eleger, né? Tem gente que nem mexe no mouse. Mas vem cá, vem cá. Vamos rapidinho ali. Eu só quero te mostrar uma coisa que tu vai conseguir fazer hoje, cara. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, sério. Vem cá. Vem cá, chega aí. Chega aqui. É só um movimento simples. Por exemplo, muita gente diz que não consegue plantar bananeira. Sabe plantar bananeira? Claro. Claro, ó. Claro. Primeiro dia. Vai tentar fazer uma bananeira hoje. É só um movimento simples. Tá? Tá, vamos lá. Vamos fazer, ó. Primeiro, tu vai deixar a mão na largura dos ombros, tá? Não deixa ela nem muito aberta, nem muito fechada. Vai deixar na largura dos ombros. Tá. E tu só tem que lançar uma perna com força pra cima, porque eu vou segurar ela aqui em cima. O problema de fazer a parada de mão é passar e cair de costas. Então, pra começar a fazer, ou se usa uma parede, vai fazer na parede, mas vamos aproveitar que o professor tá aqui e eu vou segurar tuas pernas. Não te preocupa que não vai cair pra lá, tá? Só vem uma vez pra gente ver como é que passa a lançar. Posso com o pé que eu não vou quebrar minha colônia. Pode, vem, mas pra cá, a gente só vou deixar quebrar aqui na frente das câmeras, cara. Vai tranquilo. Bota a mão no chão primeiro. Isso. E pode lançar as pernas que eu vou te segurar aqui em cima. Vem. Não, mais uma vez. Mais uma vez. Vem de novo. Vem de novo. Vem de novo. Lança com tudo. Vem de novo. Pode lançar. Lança. Não. Ó. Lança o quadril pra cima e a perna também. Vou fazer uma vez. Só uma coisa. Não tem problema. Ó. Não cheio de coisa no bolso. Eu vi. Vamos de novo. Joga, não dá. É o microfone aquele, mas vai pra usar. Vamos de novo. Lança que eu vou te ajudar mais aqui debaixo. Vem. Lança a perna. Vem. Vem, vem, vem com tudo. Aí. Aí. Tá. Agora te empurra pra cima como se tu quisesse tocar o pé lá no chão. E tenta deixar os pés em cima do quadril. Fecha as pernas. Não tenta abrir ela. Aí, 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 aí. Empurra bem. Empurra bem. Isso. Junta aqui. Firme. Firme. Olha pra mão. Olha pra mão. Isso. E empurra bem pra cima. Não deixa o corpo cair. Só segura mais cinco segundos aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura. 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 Mota pra perna. Oh, beleza. Aí. É claro que não vai de primeira plantar uma bananeira aqui, fazer a parada de mão e ficar paradinho. Cansa pra caramba, não cansa? Cansa. Porque é o peso do corpo inteiro. Olha pra cá, ó. É o peso do corpo inteiro no corpo. Em cima dos braços. E como tu nunca fez, é natural que tu transformasse a força toda pros braços. Mas tu tem que contrair o corpo inteiro pra te ajudar. Quanto mais grupos musculares tu contrair pra sustentar o teu corpo, menos tu vai sobrecarregar os braços. Então, como é que vai pegar isso? Seguindo. É claro que a gente fez aqui de primeira. Mas eu tenho um tutorial de parada de mão aqui no canal, que tem o passo a passo direitinho, que vai mostrar quais exercícios fazer pra fortalecer, evoluindo aos poucos. Hoje eu vou rapidinho aqui, mas já ficou ali, ó. Pois larguei ali. Valeu. Andou bem. Beleza? Esse foi o Perguntas e Respostas com Sérgio, aqui na Caverba Extreme. Se você tem uma pergunta pra mim, comenta aqui embaixo, manda pergunta pra mim. É claro, se inscreve no canal, curte, compartilha, avisa os amigos aí pra mandarem pergunta também, que com certeza eu vou responder aqui num próximo vídeo. Se você quiser um treinamento organizado, completo, feito por mim, pra treinar junto comigo todos os dias durante um ano, acessa extreme21.com e venha fazer parte do time Xtreme 21, não é, galera? Vem!